Música Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Essa é só pra cachaceira Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Ressofre, implora o seu amor E te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro te amo e não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso penso pra você Voltar pra mim Eu sou um homem Vou te amar até ouvir Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Eu sou um amor Eu sou um amor E te pede pelo menos um favor E você não reconhece E você não reconhece esse amor E você não reconhece esse amor Juro te amo e não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso eu peço pra você Voltar pra mim Eu sou um amor Eu sou um homem Vou te amar Até o fim Eu sou um homem Eu sou um homem Roda do Teco Com o Pôs Gil, rapaziada Tá com o Pôs Zero E você não reconhece esse amor